Aviões no chão, passageiros esperando horas nos terminais de embarque e comandantes e comissários de bordo paralisados. Foi assim que iniciou esta quarta-feira em 12 dos principais aeroportos do país, com a greve de aeronautas e aeroviários que interrompeu o transporte aéreo entre 6 e 8 da manhã. Eles buscam um reajuste salarial de 11%, que é a reposição da inflação no período. As empresas dizem que não tem como pagar, mas nos últimos quatro anos o setor da aviação civil cresceu mais de 33%. O Canal Paralelo veio aqui no aeroporto Salgado Filho tentar entender tudo isso. E fazer essa greve, uma greve muito forte, dizendo a todos que nós não queríamos fazer a greve. Ano passado, nós tínhamos uma série de pautas sociais e até de segurança de voo, pautas relacionadas ao gerenciamento da fadiga. E nós tivemos uma mediação no TST ano passado, tivemos uma boa parte dos nossos pleitos atendidos. Por isso, hoje, o nosso pleito é só salário. E a gente já baixou o nosso pedido diversas vezes, chegando agora no nosso mínimo, que é a reposição da inflação. Nós estamos negociando desde outubro, a nossa tratabase é 1º de dezembro. Nós entregamos a nossa pauta de reivindicação em setembro e iniciamos as negociações em outubro. Em dezembro, após um estresse grande na negociação, nós fizemos, até por intervenção do TST, nós fizemos um acordo de suspensão da negociação naquele momento, em respeito às festas do final de ano, para não causar maiores problemas e tal. Por 7 horas da manhã e a previsão, segundo formada, é a partir das 10h40, começa a restabilizar a maia aérea. Acho que vai atrasar pelo menos umas 3 horas do nosso dia. Mas nós entendemos também que a reposição salarial mínima é o mínimo. Deveria ser automática, inclusive, a reposição do INPC. Infelizmente, as empresas não enxergam dessa forma e a gente pede desculpa à sociedade por precisar fazer uma paralisação, pelo mínimo, por um reajuste que deveria ser automático. Se existe uma medida judicial dizendo que 80% dos trabalhadores têm que estar nos seus postos de trabalho, a gente também fica, assim, a gente tenta fazer com que o movimento seja bom sem que a gente desrespeite a decisão judicial para não desrespeitar o judiciário, até porque a multa é pesada. É, infelizmente o nosso judiciário tem, nacional, tem esse entendimento e a gente não pode ir contra. E o nosso intuito não é prejudicar a população, é brigar por um reajuste. Então a gente entende que esse modelo de paralisação por poucas horas pode surtir o efeito que a gente quer, prejudicando minimamente a população e tentando cumprir ao máximo as liminares que porventura virão. Eu, pessoalmente, estou bem em solidariedade com esse movimento, pelo menos tentando manter a tranquilidade e entender o lado do pessoal também, né? Porque realmente é uma classe que trabalha bastante, passa muito tempo fora de casa e, segundo as informações, nem o NPC foi oferecido. Então tem que ficar muito claro para a sociedade que esse movimento hoje, que se está acontecendo a paralisação, que a gente sabe que está causando um transtorno na malha aérea, os responsáveis por isso são os patrões, são as empresas aéreas. Ali diz bem na nossa faixa que eles cobram muito bem pela passagem, agora não remuneram bem seus trabalhadores. E uma coisa tem que ficar muito clara, só quem pensa em segurança aeronáutica no Brasil, somos nós trabalhadores do meio, do meio da aviação. A gente até tentou conversar com comandantes e comissários de bordo, mas por orientação do sindicato e temendo represálias das empresas, ninguém se mostrou muito disposto a conversar conosco. Então uma perseguição às vezes da empresa, a empresa pode guardar essa perseguição e usar ela daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Por isso nós orientamos sim os aeronautas a não falarem, a deixarem os diretores do sindicato falar, porque a nossa função é essa. A gente sempre te vê um sonho. A gente sempre te vê um sonho de ser piloto e hoje percebo que a realidade financeira da profissão não é o que era 10, 15 anos atrás. Mas o sonho persiste, eu sou apaixonado pela profissão e não pretendo sair do país. Ao contrário de vários colegas, nós temos hoje mais de 1.500 pilotos trabalhando brasileiros, trabalhando no exterior. Muito em função da realidade financeira e da realidade do país.